Fala rapaziada, mais um vídeo do Berna Estamos aqui subindo o morro da igreja para conhecer a pedra furada Tem que ter autorização, tem que ter um monte de coisa para você conseguir Se você não se cadastrar no site, você não consegue subir Isso aqui é um território controlado pela aeronáutica Vamos ver se a gente chega lá gravando Então vai dar para ver bem, olha lá o Rafa, só curvando Que massa Está ali Rafa Meu pneu do Flincels não dá para curvar muito Então eu vou deixar ele fazer esse desfile para nós aí na frente Chegou um carro Vai curtir esse pedaço Ixi, está muito... Não dá para ver o resto da curva, então não vamos ultrapassar aqui não Mas então Da outra vez que a gente veio A gente chegou E foi barrado porque não pediu autorização Não, mas cara, está chovendo, está frio, não sei o que Blá, blá, blá Não tem jeito Opa, o tio mijando ali Enfim, aí da outra vez não deu Não deu como E aí galera, vocês querem uma ajuda? Mas vamos lá, vamos ver E eles estavam reformando Ah, ainda não acabou Estava bem desse jeito aqui também Estão reformando, cara, legal E assim, é controlado pelo exército Então é de graça Pelo menos ali a gente não pagou nada, né? Porque ali no centro de Urubici Tem uma casinha para você pegar autorização No site da cidade de Urubici tem tudo explicativo, né? Está tudo bem explicativo É bem íngreme mesmo, hein? A gente passou isso aqui, cara Estava um sabão No meio do ano Meio não era, em agosto mais ou menos que eu vim Nem sei quantos km dá Ah, vai dar para ver pelo vídeo A quilometragem direta Eita, porra Rapaz, colocaram a grelha Muito para baixo Do asfalto novo O que eu estava falando Até esqueci Ah, a quilometragem Vai chegar lá em cima Vai dar para ver Porque eu Está filmando a parte do trip 1 mesmo O meu odômetro Está bastante cheio A gente fez uma tocada A título de informação A paz da MT-07 foi muito bem, cara Chegou a fazer 25 km por litro Mas assim Eu acho que eu não passei de 130 Foi 110, 120 Cravado Na BR-101 A E09 do Rafa Eu acho que deu 22 Mais ou menos É Andar igual gente Decente Não Essas motinhas aqui Vai Vai que vai Eu estava com São seis palitinhas aqui, né Eu estava com dois palitinhas E tinha dado 200 km Então tinha mais dois palitinhas Que cada palitinha aí vai São os 20, 25 km Então Daria uma autonomia aí De 250 Até não chegar na reserva Na reserva tem mais uns 40 Então A moto andou bem pra caramba, cara Bem pra caramba E o Rafa falou uma coisa interessante Que é engraçado Parece que isso aqui É a metade Do seu tanque Que aí você chega Mais ou menos Aí nos seus 100 km Andando de boa Aí caiu o primeiro pauzinho Aí quando caiu o primeiro pauzinho Já vai caindo tudo de uma vez Então o que ele falou Parece que é verdade mesmo Pro dono GMT Então quando você viu Que caiu o primeiro pauzinho Você vai ter o dobro Do seu odômetro aí De autonomia Que é o que indica a metade Não é confirmada essa teoria É o que a gente percebe Mas fica a título de curiosidade Ahá Parece que a gente chegou Então a gente chegou nesse Nessa guarita aqui E falaram Pode retornar Mas moço Pode retornar Nada E não tinha nem essa guarita Legal E vamos sumindo Agora é a parte 9 Que eu não conheço Que é esse exibido Com esse quick shifter dele Da hora Então vamos mais devagar Porque tem gado na pista Como o fiscal falou Que é esse exibido 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 Ó Aquele pau Cadê as meninas? Magia, Mari Magia, Mari Magia Vou deixar esse pedaço completo pra vocês Pra quem não tiver a oportunidade de conhecer como que é o caminho Nesse rolê vou deixar todos os vídeos completos Aí ó, essa é a grelha maldita Caralho, passei errado Quem disse que você consegue mudar depois de direção? É bem longe mesmo esse morro da igreja Ah, deve ser lá, lá car que é massa? Ah, deve ser lá Porra, é uma serra então cara, pra ir pro morro da igreja, que legal Achei que era uma estradinha e você pegava esse morro É uma serrinha bem massa Controlado pela aeronáutica É nossa área 51 Aqui do Brasil, será? Tá? Aí não dá Pra mim pelo menos não deu Aqui tem um virante, será? Ó, mais uma grelha Não dá pra ver Não, não tem não Não dá pra ver Não dá pra ver Vamos tirar uma pautinha Vamos tirar uma pautinha Tá A Krapovic gritando alto aí Vamos ver como que você vai É, o cara que vem de uma 09 vai achar que ela tá chocha, né? Tá capaz Não tem muita graça Mais curta Mais curta Deve ser mais gostosinha pro curva Deixa eu ver o bom Ah, é gostoso Muito Vou te deixar 11 horas em cima Agora eu vou nesse sofá aqui do seco O seco vai com a 09 do Rafa Fazer um barulhinho, né? Fazer um barulhinho E hoje eu vou de estoque agora, rapaz Big trail Olha essa bolha aí, velho Que que... Ah, não Vou tirar, cara Não Vou ler, deixa eu pegar o alto Não Olha o cara abafando minha bolha aqui, cara Bora Meu Deus, a moto tá ligada? Nossa, que conforto, cara Ave Maria Não conheço a moto É melhor ir devagar, né? Ah, que motinha gostosa Nossa, macia Caralho É a primeira vez que eu vi a moto passando assim Ah, essa moto é confortável demais, cara Que isso E chegamos Então chegamos A vista Olha isso, cara Muito bom, velho Olha isso Olha isso V8 V8 O som dela É animal Se acelerando, reduzindo O barulho tá sempre Sim Olha isso, cara O Rafa já foi rarleiro Aí foi pra MT-09 Aí foi pra MT-09 O final é muito diferente, cara Ah, é? É mais pra frente, né? Dá, dá É, o Tua tem mais pra frente Mais centralzinho Aham Da MT-09 é bem lá atrás Fala aí, Rafa Você deu uma puxada? Dei, você viu lá? Ela dá um torquezinho, né? Ah, ó O torque dela é delícia, cara Aham Agora eu andei num sofá seco Depois eu quero andar lá embaixo Ó, é um sofá, cara É um sofazão Meu Deus É confortável, né? Nossa Sem comparação Cara, o barulho dela tá É, animal Então é isso aí A foto vai ser no Instagram Não vou mostrar nada no vídeo pra vocês, não Segue lá Fui Fui